Agora vem pra cá, Rubinaldo tá aqui pessoal, olha só, esse cara, Rubinaldo tá aqui, como é teu nome? Tony Goal. Tony Goal, segura o microfone pra mim Tony Goal. Tony Goal, né, há bastante tempo aqui, figura carimbada. Tony, a história do Rubinaldo, ela se confunde com a história de artistas aqui do Mato Grosso do Sul, porque ele não enxerga e ele não escuta, é isso? Isso, ele tá com 51 anos, apresenta mais de 35 anos, desde adolescente, e a visão e a audição ele começou a perder já depois dos 40 anos, que foi piorando cada vez mais. E aí, o pessoal fala que ele é o Michael Jackson das Moreninhas, tem vídeo dele, pode soltar, Antônio, aí o vídeo dele? Só que ele não mora nas Moreninhas, é isso? É, tá morando hoje no Santo Eugênio. Santo Eugênio? Mas morou muito tempo no bairro Alves Pereira. Na região das Moreninhas? É, na região das Moreninhas e na região da Guaicurusa ali. Bom, a gente viu a entrada dele ali, se a gente colocar uma música, ele dança. Dança, que como ele ouviu pouco, ele... Ah, entendi, ó lá. Colocar um Billy Jeans pra ele, vai arrebentar. Tem Billy Jeans aí, Galo? Tem Billy Jeans e o Michael Jackson? Tem. Ó, então, vamos ouvir depois, canta mais. Billy Jeans, pode soltar. Vai, Billy Jeans no Balão Geral. Bora, olha! Billy Jeans, pode ser corte. Tá? jam perché Eu quero cheirar na palha Gente, se quero Eu quero que eu não vá Para que tu cheiras numa palhação Gente, se eu não vou Para que tu cheiras numa palhação Tony Góes, vem pra cá Tony Gould, né? Tony Gould, vem pra cá Tony, e hoje como que ele sobrevive? É, vendendo um picolé Vendendo um picolé E ele mesmo assim, com 10% da visão Ele sai do Santa Eugênia, vai na moreninha Com o carrinho, arriscando a vida Que é muito perigoso, né? E já cheguei a encontrar ele de chuva Assim, a gente ajuda ele a chegar na casa dele Porque aí choveu O tempo fechou, ele enxerga menos ainda Ó, a gente tá vendo imagens do Michael Jackson Moreninha e o Seu Madruga É isso? Seu Madruga É o Seu Madruga mesmo? Você conhece o Seu Madruga? Conheço, tem a Caravana, né? Que dá alegria Não, mas tem que trazer É do Musão da Alegria? É, Caravana da Alegria Caravana da Alegria? Aí a gente vai nos campos de futebol Nas finais, nos eventos de festa junina Tem o Rambo Pantaneiro Tem o Rambo Ah, não Amadora do Pantanal Não é possível Mulher Maravilha Agora eu quero saber o seguinte Presta um microfone aqui Eu não sei se ele vai conseguir Você falou que ele tem 10% da audição, né? Ô Rubinaldo Faz um passo Como é que é o passo? Ensina o passo Vai lá Como é que é? Ó, música do Michael Jackson Olha só Olha só Olha só